Amigos do MG Motos Ah, deixa eu me esconder do sol aqui que ele está muito incidente Deixa eu... deixa eu virar aqui Bom, eu estou num distrito chamado Passagem de Mariana É distrito de Mariana Aqui tem aproximadamente 4 mil habitantes por aí Foi criado em 1890 com o nome de Passagem E passou a ser Passagem de Mariana Por pertencer a Mariana em 1938 Mas uma coisa legal que tem aqui em Passagem de Mariana Vou mostrar para vocês Eu não estou no distrito principal Aqui tem uma mina Deixa eu virar aqui, ó Mina da Passagem O estacionamento é por aqui O local se deve... o nome do local se deve à mina da passagem Que... onde havia extração... Havia extração de... de ouro Que foi descoberta aqui no século XVIII Ela foi desativada em 1954 E aberta para turismo no final do século XX A gente desce num carrinho... Parece até um carrinho fantasma, daqueles desenhos animados Eu sempre associo o carrinho que a gente desce, né? É um... é um trenzinho, parece um vagão que a gente vai descendo São... é... são 315 metros de extensão E... e chega a 120 metros de profundidade É... é uma das únicas minas abertas do mundo para visitação Então é um atrativo de Mariana E aqui é um distrito de Mariana Colado em ouro preto Tem um coretozinho aqui, ó Bacana Vê se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui Ali na frente a gente vem da 356 ou 262 Mariana, você vem por lá E seguindo essa rodovia Pra lá a gente vai pra ouro preto Cá estou eu, conhecendo Minas Gerais Tchau 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 Tchau